E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Quando você for, eu vou fazer ao contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aplinda a aplaudir. Aê galera, na hora nós aplaude, mas parceiro você mata quando você é crowd. Gana o bagulho ontem e já tá de palhaçada, não passou um dia e já tá dando carteirada. Tô dando carteirada, mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia um memo também, estado automagrão, ah não, ele não tem. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual sem nacional, um é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Não tô bem, simulando estamos, não tenho porra nenhuma. Pelo visto, empatamos. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Primeiramente, vai se foder, foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar, sabe que eu sou sacai, vou te bater, você vai voltar pra casa. E aquilo pisa nunca mais. E justamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora não é escola? Agora pra me explicar. Eu tá rimando cheio de like na sua rima, nós dava pra fazer o pau de ser pisar. Só que eu vou fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal. Você quer que eu abaixa a bola? Abaixa a bola. Agora eu vou abaixar a sua hora. Não vai ficar aqui, 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 não vai ficar aqui. Essa dança dele é puro drama, já tá baixando a pão e tá aqui, se ajoelhou. Agaxi, mano. Agaxi, mano. O tá suave, é o Johnny invejoso, vou provar que te matei e você vai ser mentiroso. Mas eu não ajurelei, eu fiz assim, porra. Geral Rio, esse papo de peneirais tá seu, você leva pra puta que o pariu. O papo é o seguinte, refiel. Você sabe que nós é o trem. Porém, essas ideias de comer cu de homem, porque quem come cu de homem acaba dando também. Ei, 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 ei. Eu não falei de cu, não. Você tá se comprometendo. Abaixa e levanta. É o mestre do agachamento. Não desenrola. Pula o peco errado. Pega e rebola. Sabe o que é semana vacilão? Esse mano só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto. Só que a diferença foi ficar, meu mano. É aqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Tá ligado? Tá ligado? Só que faltou disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo. Morto e morto no rima. Essa que é a fita que eu vim te falar. Essas ideias no tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima. Podem respeita quem faz a real poesia. BIT DO DETROIDES No seu próprio beat. Hoje você se fode. Você sabe que você vai tomar. E pra casa você vai voltar. Rimas em três, três, dois... Rimas em três, três, dois... Cê fala até... Rá, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, cê morreu. Rá do que, hein? Rá do que? Cê no Detroit amassa o Johnny. O seu nível se rebaixa. Cê tem a cara pra dentro e não pensa. Fora da caixa. Mas você sabe a rima esperta? Você sabe que a minha mente tá sempre aberta? Por que você no freestyle só amarela? No penso fora da caixa eu foco em ficar fora dela? Fica fora dela, só que calma que rimando Agora vou ser fonsequelo, o beat vira Vai virando, não virou, sabe? Na improvisação, tá fora da caixa Mas vai pra dentro do caixão Pra dentro do caixão, meu mano Na esperança de tanto que eu te amasso Na mente deles eu sou lembrança O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia, agora cê errou E a lembrança que eu ensinei, o Joyner fazer flow O dia que foi esse dia, do dia do otário Acertou, miserável Radu Ken, mas Radu Ken, você não sabe Radu Ken 2 que veio, você virou o Ken da Barbie Falou até essa fita, ele é o cacaroto Você não vai entender, sabe que eu já guimusei Tomou no cu, perdeu pro Red, então apela pro nível Blue Elemento X, meu talento diz, é por isso parte agora desse movimento fiz Vai escrever com giz, tristeza e assopro Seu elemento X perdeu pra esse macaco louco É, façamos assim, é o macaco que tá louco achando que vai ganhar de mim É, cê vai entender, hoje tomou no cu Macaco louco, cê trombou o próprio Osaru Ele falou que eu estava ruim Que eu estava louco pra ele ganhar de mim Você falou macaco, falou do Osaru Não toma nas nove caudas, vai tomar nos nove cursos Noidade de limón, bebida de limón Você é o primo desse jeito Sem nove cus, eu sou nove conceitos Aí cê vai entender, a rima é rara Sou lutador e você toma no nove cutovelada na cara U 나도 nos pés Eu tomei nove cutovelada Levanto o 10 É tipo Anderson Silva Contra o Vitor Belfort Não me existe combate vencida em um golpe só, em um golpe só, eu já entendi mas foi caô, as cordas vocais falhou ou a canela que quebrou, em um golpe só, gato, 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 tipo uma luta de um brasileiro, a minha canela quebrada tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro, você que não é o verdadeiro, eu nunca fui no senhor Ferdal, eu não te enterro com as cordas vocais, eu te enterro com o teu cordão umbilical Não, seu nome interesse é o Fri, de canela quebrada, igual o Rock Lee, mas você vai perder, faça o verso improvisado, sou o Garacê de perna quebrada, eu saio de braço cruzado Chuva cai na terra, cê sabe como é que é assim, eu vi no estilo kamikaze, por isso que eu pertenço e resíduo na favela, abriu guarda chuva e seu enterro virou Mandela Tem mais dois nessa sequência, é que eu tô mais preocupado com essa subservienta que ele traz de rima fraca, é babaca isso eu tô vendo, quero ver mandar o verso que eles não tão aprendendo Falou Mandela, eu vim da favela, por isso que agora somente eu alugo, eu represento tanto Mandela que faça a quebrada, vira Joanesburgo, que barraga, bota infática, tá ligado? Aqui é o seu fim, e nem se você fosse jabulano e você ia ter efeito contra mim Calma, mano, é quatro, cê puxou quatro, eu respondo quatro, mas eu penso por oito, mano é fato, acho que seu raciocínio tá foito, dizem que é chuva, por aí, são as lágrimas de Deus, mas não tem problema, porque a tempestade apareceu A tempestade apareceu, então eu vou surfar nela, eu vi que você até disse da cultura do Mandela, você paga de inteligente, mas é um burro e eu vi, porque Mandela nasceu, na África não é um país É, mas a África é o continente e a do Sul é um país, então estude mais sobre geografia que difare a referência que você não diz, mas quando você vem da África, bota em prática contra mim você treme, eu amo Cabo Verde, mas odeio os cabos dos PM Amo Cabo Verde é bom, África é uma nação, cê acha que tem o dom ensinar sobre geografia pra Winnie T meu nome é nome Mandela, cê não sabe porque eu li eu não li, eu não vi, eu só vivi e já tá legal eu não pus em páginas, botei em práticas em todas minhas roda cultural geografia é poesia, é poesia mais marginal e hoje seu estado vegetativo, já que você se vende por capital eu me vende por capital, mas é isso que cê paga por isso eu digo amigo, minha rimagem na sua frente é uma praga eu posso até perder hoje, mas você menti pra si o capital que gira na roda, também é pra ti também é pra mim, também pra você, cê falou que eu sou de praga de uns anos atrás, eu sou uma praga daquela de mata a minha digita sua do raicais por isso que sua praga não afeta, tá ligado, agora te espanca mas eu contrario as doenças, sua peça 3, 2, 1, viva cê até falou pra eu falar da cultura do meu estado não citei Lampião, acho que você ficou enganado Lampião matava a gente, minha rima se propaga por isso meu sangue é de rapadura e Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga, aquele que veio pra te matar trazendo a sua bonita caju e castanha, eu sou castanha do Pará então agora você tá ligado, eu sou um sniper de lancha certo falei pra falar sobre a cultura e você falou, tá no caminho certo claro que eu tô no caminho certo, porque tua rima eu preferi a outra e tu que é o caju do Pará, dá suco de caju sendo que tu é popa então me põe a laranja mexerica você fala que é puro suco rimando com descendente de Murica descendente de Murica, eu sou o puro suco, eu entro na sua mente se hoje em dia eu to com a minha popa é porque lá atrás eu plantei essa semente sua rima é ridícula, como você vai colher o fruto se a sua árvore é infrutífera? eu falei que ele tava com a popa, tua mente ela tá enganada a popa mano não é fruto, popa é industrializada vai perder pra Pernambuco, tá aí bebendo o agrotóxico mas tá dentro do teu suco tá dentro do suco? mano cê tá de marola eu prefiro beber suco industrializado do que rato na coca-cola você acha que tá ser natural? o sujo falou do mal lavado o sujo não é do mal lavado, pega a visão que aqui você some de Pernambuco eu nasci no cerrado, lugar que a gente planta e come você pegou a visão? minha rima é avassaladora terras agrícolas, seu idiota, você não entende a cultura que é duradoura cê não volta não, é um bumerangue hoje o meu flow é de agricultor, tô cheio de cafeína no meu sangue e o beat cê não tratou, acho que o Vito mandou caô quem te atropela foi o trator obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, obrigado de coração e me diga o que está achando do vídeo o que está achando das batalhas qual mc você mais gosta que dá a cena das batalhas rapaziada, irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal EmbaSulo HD obrigado a todos de coração rumo aos 600 mil inscritos e deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo rapaziada, eu também aceito críticas construtivas obrigado de coração a todos vocês tamo junto, é nóis, falou